Veja, quando a comissão, primeiro, não havia esse compromisso do Brasil participar mais com o que já tinha participado. O comitê apresentou o número que teria havido, em decorrência de não venda de ingressos, em decorrência de várias circunstâncias, teria apresentado a necessidade suplementar de 400 milhões. Se, de 400 milhões. Desses 400, o comitê resolveu absorver 150, não, absorver 150, e ficou 250 para o poder público no Brasil. Foi feita a divisão, o prefeito colocou, desde logo, a possibilidade do Rio de Janeiro, pelos seus instrumentos, seja com patrocínio, seja com recursos que o prefeito vai disponibilizar, vai atender 150, sobrou sempre o governo federal. E a questão está aí com... Se acontecer, nós vamos falar se, nós vamos trabalhar com se, né? E sobre reajuste dos servidores, como é que o governo vai lidar com a categoria que não recebeu reajuste? Como é que vai ser essa negociação? Veja o que foi a decisão sexta-feira lá em São Paulo, né? É uma decisão do colegiado, do governo, decidiu que iria... não havia clima na bancada, na base da bancada do governo e então o governo deveria suspender este tipo de tratativa, pelo menos até depois da votação do processo de impeachment. Ponto. Essa foi a decisão. Então não haverá reajuste para nenhum... Não, até passar o impeachment, o governo não falaria, não falará, mas essa foi a decisão tomada sexta-feira. Para nenhuma categoria. Para nenhuma categoria. Nem ministro do Supremo, nem nada. Eu não ouvi, lá não ouvi especificação, ouvi na generalidade. Até passar o impeachment, o governo não voltaria a dialogar. Por quê? Porque a sua base de sustentação não aceitou. O governo manda um projeto de lei, mas quem define é o Congresso Nacional. Nós estamos vendo uma democracia. Não é o governo manda e está aprovado. Não. O governo manda e às vezes tem que discutir, tem que aperfeiçoar, mudar alguma coisa. Tem sim para a STF, procuradoria, defensores, para todo mundo? Todo mundo. No que depender do governo. E só sobre o cato de gastos, sobre a PEC dos gastos. Enfim, não está dando, cara. Eu tenho que botar a cabeça em algum lugar. Desculpa. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, ministro. Já há uma discussão, inclusive, de consultorias, dando uma orientação para essa discussão que envolve o Ministério da Fazenda, a Casa Civil, de que aquela parametrização para os gastos, tendo como referência a inflação do ano anterior, enfim, ela poderia criar um certo engençamento de gastos essenciais, como saúde e educação. Isso pode ser, de certa forma, flexibilizado? Vamos. Não há hipótese do governo trabalhar com flexibilização. Volto mais uma vez. Quem decide, ao final e o cabo, é o Congresso Nacional. Mas, se nós não tivermos a aprovação da contenção das despesas, nós vamos ter uma expansão muito expressiva da dívida pública. É como na casa do João, da Maria e do José. O limite de crédito, o cartão já estourou, o cheque expresso já estourou e não tem mais como sacar. Tem que fazer o quê? Cortar a despesa. Ah, bom, mas vai cortar algo. Dói um pouco. Ah, eu não vou mais no cinema. Dói um pouco. Não vai mais ter festa de final de semana. Dói, mas não vai fazer. Assim, o Estado tem que fazer. Ele vai ter que ter um critério. E o critério foi nós mantermos, contingenciarmos as despesas ao limite em que elas aconteceram no ano anterior, mais a inflação. E isto é inegociável para o governo. Não é para o governo, porque o governo passa. Dois anos e meio, o governo foi embora. Isso é importante para o João, para a Maria, para o José. Nós temos que fazer com que o Brasil seja viável a longo prazo. Nós temos duas coisas que são absolutamente indispensáveis que sejam enfrentadas. Um, a questão da dívida pública, daí por quê? O teto. E dois, a reforma da Previdência. Caso contrário, em poucos anos, poucos anos, o sujeito chegará com o seu cartão de aposentadoria no banco e não terá o dinheiro necessário para fazer o pagamento. Mas o prazo de 20 anos, por exemplo, que é o que está previsto na discussão hoje, ele pode ser encurtado, embora não haja essa flexibilização do teto do gasto? O prazo do teto dos gastos é 10 anos com revisão de mais 10. Isso. Então, em 10 anos, o Congresso Nacional e o Poder Executivo analisarão. Mas esses 10 anos são absolutamente inegociáveis. A dívida pública brasileira hoje está em torno de 70%. E ela projeta-se rapidamente para 80%, 90% do PIB, eu estou me referindo. Portanto, nós não temos condições de prosseguir nessa escalada. O Brasil tornar-se-á é ingovernável. Mas você acha que os outros 10 adicionais podem ser discutíveis ou não? Não há, e lá no final, depois dos 10 anos, vamos ver como será o desenvolvimento econômico do Brasil. Nós temos projeções de que o Brasil vai crescer de forma muito grande nesses próximos anos, em decorrência exatamente dessa retração que houve. Normalmente, quando há uma retração, há também um crescimento em quase na mesma proporção ou até superior a essa proporção em termos de expectativa. Nós trabalhamos com o PIB primeiro de 1,2, elevamos para 1,6 para o ano que vem e o mercado já está falando entre 2, 2,5 e alguns analistas projetam até acima de 2,5. Portanto, nós vamos ser conservadores, vamos ficar no 1,6, mas na medida que haja essa expansão do PIB, nós melhoramos as nossas condições. O senhor teve notícia de um pedido, Jeff? Ministro, ministro. Pouco tempo, são quantos anos? Vamos ao primeiro, o déficit. O ano passado foi R$ 86 bilhões. Este ano serão R$ 146 bilhões. No ano que vem está projetado entre R$ 180 e R$ 200 bilhões. Cada aumento desses, como nós não vamos aumentar impostos, não vamos cobrar mais nada da sociedade, essa diferença nós vamos ter que estar tirando de algum lugar. Então, vamos tirar das estradas, vamos tirar da segurança, vamos tirar um pouco da saúde. Não podemos tirar saúde e educação porque o nível é mantido constitucionalmente, é esse nível que está, não pode tirar. Mas os demais itens vão ser reduzidos porque, na medida que se deixa crescer o déficit da Previdência, de forma incontrolada, ou então o serviço da dívida pública, nós estamos aumentando a dívida pública e tem junto serviço, tem que se pagar juros, tem que se pagar serviço sobre a taxa de serviço sobre essa dívida. E isso, cada vez que isso vai aumentando, essas duas variáveis vão encurtando o recurso disponível. Ou então tem que buscar mais dinheiro na sociedade. A sociedade, nesse momento, não tem condições. Já há decisão, sim, a área fazendária já decidiu que nós, e o presidente, especialmente seguindo a orientação do presidente Michel Temer, não haverá aumento de imposto para o exercício de 2017.